Todos nós temos sonhos, né? O brasileiro, ele é sonhador por natureza. O meu sonho do carro novo e o sonho da casa nova, resolvi transformar em meta. O carro que era para dezembro, eu já realizei. Está lá na garagem. O meu nome é Gileade, eu tenho 37 anos, sou guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro. Sou casado com Eva Milena e tenho dois filhos maravilhosos. Eu entrei para a família GES em julho de 2020, que foi o período da pandemia, né? O auge, assim, e muito satisfeito. Até hoje, nenhum pagamento atrasado. Pelo contrário, eles estão sempre pagando adiantado. E isso mudou a minha vida financeira e da minha família. Bom, no início foi difícil até você também adquirir confiança, para você poder aprender a se educar também financeiramente. E isso de legal que tem na empresa, que eles estão sempre estimulando a gente a buscar conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele é libertador, na verdade. No ano de 2020, eu conversei com a minha esposa que eu estava com o sonho de levar as crianças para uma determinada escola que tinha uma excelente estrutura. Só que tudo é grana, né? Falta grana. Então, com o investimento da GES, está me proporcionando a pagar o alégio. Isso está sendo muito legal também. A empresa GES está sempre nos aconselhando a ler, a buscar conhecimento. Agora falta a casa. Tamo junto, GES! Gratidão, GES! Juntos somos mais fortes! Tchau! 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 Tchau!